Em Red Dead Redemption 2, podemos encontrar um total de 19 raças de cavalos. Cada raça tem variações raras e variações comuns. Outras raças são totalmente raras e outras totalmente comuns. Com base em atributos como velocidade, aceleração, vida e fôlego de cada cavalo e também considerando o visual ou a eficiência dele dentro da classe que ele pertence, isso em caso de empate, claro. Aqui está um top 10 melhores cavalos do Red Dead Redemption 2. Em décimo lugar, Ardneys Juano Rosilio. Os Ardneys são cavalos de guerra vigorosos que podem ser identificados por seu porte físico parrudo, pernas musculosas, pelos longos e cabeça larga. Sua variação rara, o Juano Rosilio, pode ser comprado no estábulo de Van Horn por 450 dólares. Essa variação tem 6 barra 10 de velocidade e 5 barra 10 de aceleração. Sua vida pode chegar a 10 barra 10, enquanto seu fôlego pode chegar a 8 barra 10. Foi um cavalo que ficou empatado com o Andaluz Perlino e com o Mustang Baio Tigrado, mas como eu acho ele mais bonito que a variação rara do Andaluz e mais eficiente que o Mustang Baio Tigrado, decidi classificá-lo neste top 10, ocupando a décima colocação. Em nono lugar, Apalusa Leopardo Pintado Castanho. Os cavalos Apalusa são classificados como cavalos de trabalho, que podem ser identificados pelo seu porte compacto e pelagem pintada ou com sardas. Algumas variações serão vistas na natureza e outras em estábulos, como é o caso do Leopardo Pintado Castanho, que pode ser comprado em Tamburid por 450 dólares. O Leopardo Pintado Castanho tem 7 barra 10 de velocidade e 5 barra 10 de aceleração. Sua vida pode chegar a 8 barra 10 e seu fôlego a 9 barra 10. E só como curiosidade, esta é a mesma variação do personagem Trelawney, e seu cavalo se chamava Gwydion. Em oitavo lugar, Pente Rossi Americano Oveiro Cinsa. Os Pente Rossi americanos são cavalos de trabalho que são identificados pelo seu porte robusto e pelo distinto padrão da sua pelagem. São cavalos inteligentes e com muita disposição para trabalhar, o que os torna fáceis de serem cuidados. Na natureza encontramos a maior parte dos Pente Rossi, mas a variação Oveiro Cinza encontra-se no estábulo de Tamburid por 425 dólares. Seus atributos são 7 barra 10 de velocidade e 6 barra 10 de aceleração. Já sobre sua vida, ela pode chegar a 8 barra 10. E seu fôlego também a 8 barra 10. E como curiosidade, esta é a mesma variação do personagem Javier, o Boares. Em sétimo lugar, Standard Bread Americano Gateado de Rabo Prata. Os Standard Bread Americano são cavalos de corrida que podem ser identificados pelo seu porte ágil, pernas fortes e pelagem saudável. Suas variações comuns são encontradas na natureza do game, enquanto as suas duas variações raras podem ser encontradas nos estábulos. Em Tamburid é vendido o gateado de Rabo Prata pelo valor de 400 dólares. Seus atributos são 8 barra 10 de velocidade e 7 barra 10 de aceleração. Sua vida pode chegar a 7 barra 10 e o seu fôlego a 7 barra 10 também. Esta variação é a mesma do personagem Sean Maguire. E o seu nome era Ennis. Em sexto lugar, Nokota Ruano Manchado Invertido. Os Nokotas são classificados como cavalos de corrida que podem ser identificados pelo porte robustos e pernas firmes. Na natureza do jogo, podemos encontrar duas variações comuns, mas a rara pelagem ruana manchada invertida pode ser comprada por 450 dólares no estábulo de Saint Denis. Quando o assunto é velocidade, o Nokota Ruano Manchado Invertido chega a 10 barra 10 e em aceleração chega a 7 barra 10. Sobre vida, este cavalo chega a 6 barra 10 e sobre fôlego chega a 6 barra 10 também. Em quinto lugar, Puro Sangue Inglês Rajado. Os Puro Sangue Inglês são cavalos de corrida que podem ser identificados pelas suas longas pernas, porte atlético e bom fôlego. Suas variações comuns podem ser encontradas na natureza e uma das variações raras conseguimos através da história. Mas o Puro Sangue Inglês Rajado é vendido no estábulo de Strawberry por 450 dólares. De velocidade, este cavalo chega a 10 barra 10 e de aceleração 7 barra 10. Sua vinda chega a 6 barra 10 e seu fôlego chega a 6 barra 10. Também temos a oportunidade de obter esta variação através de um evento aleatório. Em quarto lugar, Turcomeno Dourado. Os Turcomenos são cavalos multiclasse com características de cavalos de corrida e de guerra. Eles podem ser identificados pelo porte esbelto, ágil e com a pelagem majestosa. Embora sejam muitas vezes impacientes, são cavalos fáceis de serem montados. A variação dourada, que na minha opinião é a mais bonita, pode ser comprada no estábulo de Saint-Denis por 950 dólares. Os atributos da raça são 9 barra 10 de velocidade e 7 barra 10 de aceleração. De vida pode chegar a 10 barra 10 e de fôlego pode chegar a 8 barra 10. A variação dourada é a mesma da personagem Seid Adler. Seu nome era Bob. Em terceiro lugar, Bill. Warmblood holandês cremelo dourado. Os warmbloods holandeses são cavalos de trabalho pesado. Eles podem ser identificados pelas suas longas pernas e porte robusto. É uma raça confiável e conhecida por ser fácil de ser montada. A variação cremelo, o bom e velho Bill, pode ser obtida através da missão secundária do veterano Remish. E é importante que o jogador saiba o momento certo de iniciar essa sidequest. De velocidade, ele tem 8 barra 10 e de aceleração 7 barra 10. Sobre vida e fôlego, o Bill pode chegar a 9 barra 10 para ambos os atributos. Em segundo lugar, Missouri Foxtrotter Prata Manchado Pinto. Os Missouri Foxtrotter são uma raça multiclasse completa que podem ser identificados pelo porte musculoso e pelagem peculiar. A raça também é renomada pelo seu galope suave, o que os torna confortáveis de serem montados. O Missouri Foxtrotter Prata Manchado Pinto pode ser comprado no estábulo de Blackwater por 950 dólares. Este cavalo tem de velocidade 10 barra 10 e de aceleração 7 barra 10. De vida, o Missouri Foxtrotter Prata Manchado Pinto chega a 8 barra 10 e de fôlego 9 barra 10. E em primeiro lugar, puro sangue árabe cinza rosado baio. Os cavalos árabes são uma classe superior, sendo propriedade de pessoas ricas. Eles podem ser identificados pela cabeça côncava e rabo elevado. São cavalos com temperamento explosivo, portanto são difíceis de treinar. Mas quando são domados, permanecem leais e obedientes. Três variações da raça podem ser encontradas na natureza e duas compradas em estábulos. Como é no caso do cinza rosado baio, que está à venda por 1.250 dólares no estábulo de Blackwater. Seus atributos são 9 barra 10 em velocidade e 8 barra 10 em aceleração. De vida pode chegar a 10 barra 10 e de fôlego também pode chegar a 10 barra 10. Bom galera, eu vou ficar por aqui e peço gentilmente que vocês não esqueçam de deixar o like no vídeo. E se vocês estão de acordo ou não com algum tópico no vídeo, deixem a opinião de vocês aí nos comentários. Pois vai ser muito legal interagir com cada um de vocês aqui nos comentários. Beleza? Então é isso aí, falou, até o próximo vídeo. Fui, fique com Deus, fique na paz, tamo junto. Yeah!